Olá, amigo do Gepard, estamos aqui mais uma vez no Distrito do Estrela de Petrolina de Pernambuco, exatamente aqui na frente da Coca-Cola. A Coca-Cola que a gente percebeu essa semana, hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2019, e nós percebemos uma queda no fluxo do consumo de refrigerante aqui na cidade. Como é que percebe isso? Percebemos que a semana inteira não tivemos nenhum caminhão vindo aqui pegar o refrigerante da distribuidora para distribuir pelos maios. O reduzo, essa diminuição do consumo de refrigerante é um impacto positivo para o meio ambiente em vários aspectos. O primeiro, que o consumo de garrafa pet, que é jogado nos mares, rios e no meio da natureza, vai ser reduzido. E o outro, que é o principal, é a quantidade de lixo. Inclusive aqui nesse trecho que os caminhoneiros costumam deixar espalhado aqui, onde eles passam deixa todo o lixo espalhado. Tem um tunel de lixo, mas eles infelizmente dão a preferência de despejar o seu lixo aqui. Então agradecemos a todos do Gepad e continuamos nossa batalha em proteção ao meio ambiente.